Oi gente, vim mostrar pra vocês nosso projeto de Starlink na Hilux. Aqui a gente tá mostrando como que é o encaixe da Starlink, é nesse local aí. A antena tem uma inversora de 2.000 watts, de 12 volts para 220, tem com interruptor, né? Aí nós vamos tirar a antena, vamos puxar o fio da antena pra encaixar ela, pra poder ligar. Essa inversora, ela funciona com a caminhonete desligada, porque colocamos uma bateria auxiliar também. É, ligou a inversora aí, pra mostrar que a antena vai funcionar. O modem fica aqui do outro lado. Aqui é o modem, todo acolchoado, todo isolado. É, a fiação foi passada com fiação de som mesmo. Aqui eu tô ligando a Starlink, mostrar pra vocês como que ela funciona. Ela liga, aí a gente vai ter que escanear o céu, pra poder ela encontrar o melhor satélite. E tudo que foi feito aqui na cidade mesmo. Ó, vamos escanear o céu agora, pra poder ela buscar o melhor satélite. E aqui ela já buscou e está conectada com a caminhonete desligada. E aí E aí Obrigado.